A juíza Selma Rosane Arruda, titulada a sétima vara criminal de Cuiabá, está à frente do combate ao crime organizado em Mato Grosso. E por conta do papel desempenhado até agora, a magistrada já sofreu até ameaça de morte. E para falar sobre esse e outros assuntos, sobre a Sodoma e o combate à corrupção, nós conversamos ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com a juíza Selma Rosane de Arruda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutora, quando a gente ouve aí a ministra Carmen Lúcia, que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, dizer que o cidadão é a autoridade suprema, a sociedade fica orgulhosa e acaba tendo o sentimento de quê? Duas coisas. Primeiro, estão mudando as coisas no país e a justiça pode ficar mais próxima do cidadão. Então, tomara que isso realmente aconteça em todas as instâncias, é o que a gente espera. O judiciário sempre tem uma dificuldade um pouco grande de se adaptar às mudanças. E a gente vive num mundo que as mudanças acontecem cada vez mais rapidamente. Então, está na hora mesmo do judiciário acordar em todas as instâncias e correr para acompanhar a sociedade. E por força do cargo que a senhora desempenha, o que a senhora tem no dia a dia é o combate à corrupção. Agora, a pergunta é menos para a juíza e mais para a cidadã. A gente citou dois exemplos aqui, dinheiro no principal gabinete, no banheiro do principal gabinete do palácio e um fiscal da propina que foi trocado porque perderam a confiança nele. Qual é o sentimento da senhora como cidadã quando se depara com fatos como esse? Olha, acho que em primeiro lugar a gente fica muito triste como cidadã. Como magistrada, eu vou lhe dizer que eu fico feliz por ver que as instituições estão funcionando. Se isso está sendo descoberto, embora seja uma coisa muito triste que nos revele um lado podre de toda a instituição e de todo aquele poder da época, mas a instituição funcionou, as instituições funcionaram, tanto que essas coisas estão vindo à tona. Como cidadã, eu fico triste porque a gente talvez não seja nessa eleição, talvez em outras, só que a gente consiga acordar para saber qual será mesmo o voto correto daqui para frente, conhecer as pessoas para poder votar. Doutora, recentemente veio a mídia a tona de um plano do ex-vereador e advogado João Emanuel de matar a magistrada. Esse plano seria em parceria com o Comando Vermelho. Como seguir agora a rotina que a senhora tinha depois dessa ameaça de morte? Olha, essa ameaça, para mim, é uma notícia apenas que veio e que tem que ser confirmada para que a gente efetivamente tome alguma providência, tanto com relação à suspeita provável de envolvimento dessa pessoa com a organização criminosa, quanto de, efetivamente, concretização da ameaça. Eu já tenho, já tinha antes disso, escolta policial e eu ando muito bem resguardada com policiais capacitados, treinados. Portanto, na minha rotina não mudou muita coisa. No caso da Operação Sodoma, a senhora acredita aí que as investigações já estão chegando ao final ou que isso pode se aprofundar ainda mais trazendo outras revelações? Olha, infelizmente, a Operação Sodoma deve ter várias outras fases ainda pela frente, por conta de que é assim mesmo que funciona, sabe? É como se você estivesse desemaranhando um novelo cheio de nós. Você vai achando um nó, aquele nó te leva no outro e assim por diante. Então, as investigações estão nessa fase ainda, né? Ainda temos muitos nós aí para desfazer. E as delações, elas têm contribuído com esse trabalho da Justiça? As delações são imprescindíveis. Eu acredito que a colaboração premiada chegou para ficar como instrumento de descoberta, como meio de se buscar provas no processo criminal, especialmente quando se trata de crimes cometidos na clandestinidade, onde as pessoas não têm testemunhas. É o contrário de um crime comum, que você vê um corpo estirado no chão, você vê o sangue, você vê a vítima chorando. Nesse tipo de crime, a vítima sequer sabe que é a vítima. A vítima somos nós, somos a sociedade que somos a vítima da corrupção. Mas a gente não nota, não sente isso no nosso dia a dia, exceto quando o teu carro cai no buraco e quebra a roda, né? Aí você fica com raiva, né? Na rua, na rua esburacada. Mas, em geral, o que acontece é que os crimes são muito silenciosos. E a gente precisa da colaboração premiada como um instrumento de busca até de se chegar aos efetivos e maiores comandantes de toda essa corrupção. Doutora, no combate ao crime organizado aqui no Estado, a senhora vem se destacando. E por isso, o seu nome já foi até cogitado para ingressar na política aqui do nosso Estado. A senhora tem pretensões políticas? Não, não tenho pretensão política alguma. Eu devo, inclusive, talvez me aposentar no ano que vem. Eu tenho algumas missões ainda a cumprir ali na sétima vara, mas assim que eu enxergar essas missões cumpridas, eu devo me aposentar e deixar essa carreira. Doutora, falando em política, a senhora agora há pouco, ao responder uma pergunta que eu fiz, a senhora citou duas palavras. Eleição e voto dizendo que as coisas podem ainda demorar um pouco a mudar, dependendo da escolha que a sociedade, que as pessoas fazem quando elas vão votar. Que conselho hoje a senhora que convive com tantos casos de corrupção daria para o eleitor, que daqui a poucos dias estará indo às urnas de novo? Olha, eu acho que para a gente consertar essa situação, a gente precisa primeiro se conscientizar do que efetivamente é a corrupção. O eleitor não quer que o seu eleito seja corrupto, mas ele aceita uns 50 reais para votar nessa pessoa. Então, ele é corrupto. Ele foi corrompido com esses 50 reais. O eleitor não aceita que o político seja corrupto, mas ele aceita ganhar presente, ganhar churrasco, ou ir a coisas que sabe que está sendo pago o dinheiro dele mesmo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos conscientizar do que efetivamente é a corrupção. Corrupção é tudo o que você fizer de errado. Se o seu filho chegar em casa com um lápis que não é dele, chegar da escola com um brinquedo que não era dele, faz devolver, porque isso é, isso, você fazer de conta que não viu a coisa errada, é uma corrupção. A gente tem que acabar com isso de dentro de casa. Eu gosto muito e me sinto muito honrada quando eu sou chamada a falar em público, porque eu preciso passar essa mensagem para as pessoas. Eu vejo isso lá na Sétima Vara. Eu vejo processos de organizações criminosas, de pessoas que cometem crimes violentos, como, por exemplo, rouba banco, ou, enfim, roubos a veículos, etc., que são pessoas sem cultura, são pessoas com oitava série, são pessoas de nível baixo de escolaridade e nível baixo financeiro. E com a outra mão eu pego esses mega empresários, mega fazendeiros, essas pessoas com poder aquisitivo altíssimo e que estão cometendo crimes, talvez, muito mais graves do que esses outros. E a gente sabe que a corrupção é a responsável pela existência dessas outras pessoas. A corrupção é a responsável pela violência em geral. E aí, quando o eleitor não avalia, não analisa bem em quem ele vai votar, o prejuízo vai ficar para ele mesmo, que é o cidadão. Exatamente. Então, começar a postura por nós, depois exigir dos demais. Doutora, a lei anticorrupção, ela foi sancionada em 2014. Demorou muito para a gente poder combater, né, os chamados crimes de colarinho branco, porque a senhora é uma combatente desses crimes. Ainda tem muito a avançar? O Brasil ainda tem muito para onde avançar? Olha, nós temos muito o que fazer ainda. O Brasil já avançou bastante. Nós temos bastante mecanismos já de busca e de descoberta desse tipo de crime. Veja que não é nada simples. Por exemplo, se você quiser investigar um crime de lavagem de dinheiro, e por falar em lavagem de dinheiro, gostaria de mandar um abraço aqui para o pessoal da Polícia Judiciária Civil, especialmente aos investigadores, que trabalham com essa área, o pessoal da inteligência, que são pessoas que nos dão um suporte técnico suficiente lá para que nós possamos entender esses mecanismos criminosos, né? Então, a lavagem de dinheiro, por exemplo, é um crime muito complexo. Nós temos já no Mato Grosso um laboratório de lavagem de dinheiro. Então, nós conseguimos rastrear para onde vai aquele dinheiro. Não basta apenas que o réu traga uma testemunha para dizer não, não foi o dinheiro para ele. A gente tem na conta bancária de fulano que isso saiu para pagar a conta de ciclano, etc. Você tem como rastrear e a prova é material, documental, né? Então, nós temos ainda o que crescer. Na verdade, muito também de evitar que não diminua, que não seja abafada essa tentativa de botar o Brasil aberto, né? Mas eu acho que nós estamos bem desenvolvidos já. Doutora, a nossa entrevista aqui, ela seguiu aí numa parte, assim, numa linha bem conceitual, até porque a senhora não pode ficar detalhando processos e tal, porque vai ter que julgar isso depois. Mas agora tem uma pergunta específica sobre um processo e acredito que não tem problema nenhum a senhora responder, porque isso já veio a público. O que foi que irritou tanto a senhora quando o ex-governador Silvão Barbosa disse que o nome dele era uma senha para os delatores ganharem? Ótima pergunta. Obrigada por ter feito. A audiência, quem estava lá presente e viu, aquela parte que veio a público foi um trechinho de quando realmente eu perdi a paciência e resolvi chamar a atenção dele. Ele já tinha dito aquilo várias vezes, tipo, é só falar mal de mim que a pessoa é solta. É só falar mal de mim que a pessoa vai para a rua. É só me incriminar que a pessoa vai para a rua. Dando a entender que o juízo fosse movido a esse tipo de coisa ou que eu tivesse algum interesse nisso. Então, eu adverti três vezes, três vezes a não fazer. Na última vez que ele repetiu, foi quando eu chamei a atenção dele. Não em indiferença à Selma, mas em indiferença e em respeito ao Poder Judiciário, que é o órgão que eu represento. Muito obrigado pela presença da senhora e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. E bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.